A companhia Lavaca de Florianópolis apresenta a montagem Cassandra, uma releitura do mito da princesa de Troia, dentro da programação do feat. O espetáculo é apresentado num palco inusitado, uma casa de striptease. O texto parte do mito da princesa de Troia, Cassandra, princesa de Troia, mas ele é cheio de referências pop. Tem desde aba a perna longa, dentro da história da guerra de Troia, que ela conta. O mito está presente, ele é recontado, ele é contado de uma forma nova. Então, a Cassandra é essa mulher que é desacreditada, que fala verdades, que nos mostra espelhos, que refletem a realidade que as pessoas geralmente não querem ver. E isso causa essa espécie de revolta, de convulsão e de condenação da personagem. No mito original, ela avisa a cidade de Troia da tragédia que está por acontecer. Como ela é uma louca, ninguém acredita, e a tragédia acontece. E a partir daí, uma sucessão de tragédias aprofundam ainda mais a tragédia original. Eu sou Cassandra, a princesa de Troia. Cassandra é do Sergio Blanco, que é um dramaturgo franco-uruguaio. O autor escreveu o texto todo em inglês, com o inglês que ele tinha no momento que ele escreveu, um inglês de imigrante. Ele pede que seja encenado dessa maneira e pede que seja encenado em espaços não convencionais. No caso da montagem brasileira, dirigida pelo Renato Turnes, a escolha da encenação foi que ela fosse feita em casas de diversão adulta. A personagem é, na nossa montagem, é uma performer de uma boate, de uma casa de diversão adulta, e ela conta a sua história para os clientes dessa boate. O fato dela falar esse idioma, que é um inglês rústico e rudimentar, é uma menção às mulheres que vão para outros países para fazer a vida, viver como profissionais do sexo, mulheres trans, mulheres cisgêneras ou transgêneras, mulheres, enfim, que vão para o exterior para viver como profissionais do sexo e têm que se virar para o idioma que elas têm. Uma nova montagem sempre, porque os espaços são muito diversos, em termos de espaço mesmo, arquitetura. Então existe uma linha básica da encenação, que a gente vai adaptando aos diversos espaços. Então a encenação é sempre diferente. E a coisa de ser esse espaço especificamente lida com outras questões além das questões propriamente teatrais. São sempre espaços envoltos em mistério, em moralidade, em proibição, em curiosidade, em erotismo. Obrigado.